A B C D A B C D Eu ainda amo você A B C D Eu ainda quero você Se você quer aprender a falar Então venha cantar e se pregar É bem fácil, você logo vai ver Que todo mundo pode aprender Mas se o seu caso for igual ao meu E seu amor também me deixou Foi embora sem avisar Sem ao menos dizer adeus Pois agora eu vou lhe mostrar É tão simples quanto respirar Basta soletrar Eu te amo Pois agora eu vou lhe mostrar É tão simples quanto respirar Basta soletrar Volta pra mim A B C D Eu ainda amo você A B C D A B C D Logo vai ver Que todo mundo pode aprender Mas se o seu caso for igual ao meu E o seu amor também me deixou Foi embora você Foi embora sem avisar Foi embora sem avisar Sem ao menos dizer adeus Pois agora eu vou lhe mostrar É tão simples quanto respirar É tão simples quanto respirar Basta soletrar Volta pra mim Volta pra mim A B C D A B C D Eu ainda amo você A B C D Eu ainda quero você Tchau